Uma em cada três pessoas possui esse vírus, porém, poucos sabem que isso elimina o herpes labial. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você quer conquistar mais saúde na sua vida com dicas naturais, chegou ao local certo. E se você é novo por aqui, vamos logo se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Fazendo isso, você será avisado em primeira mão quando um vídeo novo for postado. O herpes labial é causado por um vírus chamado HSV1. Trata-se de uma doença inflamatória e infecciosa que causa ferimentos na pele. Geralmente, são pequenas vesículas agrupadas em cachos com círculo vermelho. É possível que a pessoa tenha herpes e só descubra depois, pois ele fica no corpo de forma inativa e só se manifesta em situações de estresse, mudanças de temperatura, menstruação, queimaduras do sol, alergias ou com o consumo de alguns alimentos inflamatórios. Para você ter ideia, um terço da população é vítima de herpes. Infelizmente, a ferida pode ser curada em duas a quatro semanas, mas o vírus permanece no corpo e reaparece em algumas circunstâncias, como as já citadas. A doença é mais douradora e dolorosa nas mulheres e em qualquer um que tenha sistema imunológico fraco, como quem sofre com leucemia ou HIV. Os principais sintomas são Inchaço ao redor da boca e úlceras Queimação nos lábios Formigamento na boca Bolhas e feridas nos lábios com líquido amarelado Há diversas receitas caseiras que ajudam a combater o ferimento. Veja algumas. Receita com babosa, também chamada Eloê Vera Essa é a nossa receita favorita. Não dói, é suave e age rápido. Faça e entenderá a razão. O processo é bem simples. Limpe a área afetada. Em seguida, aplique o gel de babosa com a ajuda de um pedaço de algodão esterilizado. O gel de babosa seca rapidamente a ferida. Mel e vinagre Misture uma colher de chá de mel com vinagre e aplique sobre a área. Com alho, corte um dente de alho ao meio e passe suavemente sobre o herpes. O alho é um poderoso antiviral e antibiótico. Com chá preto, coloque no herpes um sachê de chá preto usado e ainda úmido e deixe agir por alguns minutos. Isso reduz a dor e cura o ferimento. Com bicarbonato de sódio, faça uma pasta com um pouco de água pura e um pouco de bicarbonato e passe na ferida. A cicatrização é muito rápida. Use, nesse caso, o bicarbonato de sódio vendido em farmácias. Atenção! Não use escovas de dentes, toalhas ou qualquer objeto pessoal de outra pessoa. Nunca se sabe quem tem o vírus, não é? Desinfete e lave bem utensílios como copo, prato, colher e outros. Recomenda-se ter sempre álcool em gel para limpar as mãos cuidadosamente e se proteger de bactérias. Procure manter a imunidade sempre fortalecida. Para isso, consuma bastante frutas ricas em vitamina C, como limão e acerola, por exemplo. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo!